A arte Xávega esteve no centro das atenções no espetáculo audiovisual que aconteceu na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, nos armazéns dos Arrais de Pesca, de Silvalde. Este foi um espetáculo integrado no projeto Sumos Património, Programação Cultural em Rede financiado pelo Programa Norte 2020. Esta criação foi de autoria da Companhia Persona e nasce de uma residência artística de 15 dias partilhada com a comunidade piscatória de Silvalde. A música esteve a cargo de Simão Valim, na voz Juliana Oliveira e no vídeo Ligia Lebreiro. Será que é a segunda vez? Espinho foi a última paragem desta companhia, que já desenvolveu projetos semelhantes em Arcos de Valdevez, Bragança e Vila Real. Em Espinho este é já o seu segundo espetáculo, onde o primeiro aconteceu no início do ano, numa visita encenada no Castro de Ovil. Esta criação audiovisual teve, também como ponto de partida, a comunidade, através da recolha de vários testemunhos, imagens e saberes desta arte. Conta com a contribuição de várias pessoas, associações e coletividades de Silvalde e Espinho. Mas o principal destaque vai para a participação das Rusgas do Conselho, Senhora do Mar, Raça Vareira, O Mar é Nosso e São Pedro de Espinho. A companhia vai ao mar, a companhia vai ao mar, a companhia vai ao mar.